E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí na volta do Neymar, os treinamentos do Al-Hilal, né? Ele que tá voltando de lesão. E o Neto comentou a forma física do Neymar, né? Falando aí que o Neymar tá um pouco inchado. E vamos ver qual que foi as reações e os comentários do Neto sobre o Neymar. E também ver os treinos do Neymar aí voltando. Lembrando que tem Copa América ainda esse ano. O Dorival talvez não convoque o Neymar, né? Caso a forma física dele não esteja boa. Porque quatro meses parado é muito tempo. Além dele tá fora de forma, ainda pode causar ainda mais lesão pra ele, né? Então bora dar uma olhada aí nas reações e bora pro vídeo. Tá aí ele conversando aí com os companheiros. Na volta dele, porra, e lá, rapaziada. E ele encampou aí. Treinamento dele. Aqui o Jorge Jesus conversando com o Neymar. Eu acho que ele tava falando sobre os jogos invictos, né? Que ele tá no Rilao. Se eu não me engano, aí tá 21 jogos invictos. 20 e poucos jogos aí. E ele falando sem acreditar, né? Que nunca aí um clube ficou tanto tempo invicto assim. E agora o segundo dia aí do Neymar. De treinamento no Rilao. Bora dar uma olhada aí. Tchau, tchau. É, naquele dia foi duro, hein? Entendeu? É, sou daquita com você. Esses jogadores que estão aí hoje tiveram 15 dias de pré-temporada pra começar a jogar. O Neymar vai demorar uns 15 dias também. 15 o quê? Ó, você não tá gordo, vai. 15 semanas. Eu vi no seu Instagram. 15 semanas. E o que ele tá com a melancia guardada pra comer fruta do treino? Acho que era uma pochete. Era uma pochete? Ah, mas cuidado com os Neymarzetti que eles vão brigar com o Dois. Mas ele não tá gordo não, não é verdade. Não, não. Ele deve estar uns 8 quilos. Tá inchado, né? Uns 8 quilos. Tá inchado, né? Gordo e gordo sou eu. É viagem, pô. É viagem. Às vezes o cara come a azeitona. Aquelas viagens de avião fretado. O cara armouça, levanta. Aí dá aquelas barriguinhas. Jet lag. É, dá aquelas barriguinhas. Não tá gordo. Daqui a pouco eu mostrei a imagem dele. Ele tá... Não, ele tá retendo muita água. É, pô. É. Igual quando eu engordava. Não, tem problema de... Como é que fala, Gascão? Tireóide. Tireóide. Ó, eu falo, não, eu tenho problema de tiroóide. Mentira, nunca tive problema nenhum em falar disso aí. Pô, para. Não, é outra coisa. É que eu gostava de comer lanche mesmo. Cachorroquete do grande Afonso aí que tem aí aqui em São Paulo. Um dos melhores cachorroquete do mundo, né? E aí o Neymar não tá, não. Só foi uma azeitona que ele comeu e enxou aqui, ó. O cara enxou aqui. O que aconteceu? Enxou isso aqui. Enxou aqui isso aqui. Nada que um mês. Nada que um ano não tá. Tá, um ano. Ele botou uma boia, né? Ah, os caras da Arábia lá, tá tudo certo. Ele tá gordo, não. E os parceirinhos dele, os parceiros. Pelo amor de Deus. Cuidado, Neymar. Vai fazer festa aí que lá. Aí o pau tori. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Entendendo que o momento dele seja de uma lesão. Mas tem que saber que nós temos aí um dos três maiores jogadores do mundo nesse momento. E que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante. Desde que recuperado em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Neymar. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição. Eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, com... Nunca tive nenhum tipo de problema. Ao contrário, todas as vezes que nos encontramos. É sempre uma situação muito positiva. A gente não tem nenhuma, né? Hoje em dia. O Mbappé está numa outra esfera. O Mbappé continua sendo um dos maiores jogadores do mundo. Desejado pelo Real Madrid. Marcou o primeiro gol da vitória sobre o Real Sociedad. Agora na Champions League. Imagina o que o Mbappé se for para o Real Madrid. Ele vai deixar de ser um jogador de lado. Ele vai virar um atacante. Como foi o Cristiano Ronaldo. Vai jogar solto. O Antielotti chega e fala assim. Solta a fera, sabe? Solta. Fica atrás de uma grade. De repente, se solta... Não é que nem perdiou o Sejúcho lá, né? Deixa a fera sua. Você para a esquerda, Rodrigo para a direita. E o Mbappé, onde ele quiser jogar. Vai ter gol para a boa. Vai fazer o... Com o Bellingham. O Bellingham vai ser um inferno para quem jogar contra. Porque ainda é muito novo, né? E já é um cara... Nossa, jogador extraordinário. Real Madrid tem jogadores novos. Berga, Camavinga, Flamengo. Flamengo. O Uruguai. O Flícius, o... Enfim. O Uruguai, que joga no meio. Valverde. Valverde. Valverde, Valverde. É um time novo, cara. Então, assim... O Neymar... Minha dúvida é. Ele vai cumprir o contrato ou vai acabar rescindindo? Ele não jogou, né? Não. O time está ganhando tudo. Os sauditas devem estar muito felizes, né? Ganhou ontem. Jorge Jesus é grossíssimo. Ganhou ontem pela Liga... 24 vitórias seguidas. Só ganha. 24 vitórias seguidas. Ganhou ontem, 3x1. Malco fazendo o gol e... Só ganha. Sem o Neymar. O Neymar praticamente não jogou. Aí não queria que ele viesse para a seleção. Jorge Jesus chegou a falar. Ele não está em condições. Vem e se machuca na seleção. Acho que ele deve estar muito na bronca. Não vou falar nada agora. Agora, eu não sei. Será que ele vai até o final do contrato? Ou em algum momento? Olha, gente. Não está dando aqui e tal. Eu acho que ele vai acabar aparecendo no Brasil uma hora dessa aí. Ele vai demorar muito. Ele vai ter mercado lá fora. E só aqui que algum bobo vai resolver contratar o Neymar. Por que um bobo? Porque para ficar assim, cara, do jeito que ele vem jogando, vale a pena. O quanto ele vai custar? Você vai ter um jogador... Se nesses clubes... Não parece ser germano. Ele sempre parecesse menos interessado no futebol. Imagina ele voltando para o Brasil. Eu acho que é incontratável. Não tem. E o gringo lá mete gol todo mundo. Não é menos 20 a 20, né? Bora dar uma olhada aí também, né? Do Danilo, lateral da Seleção Brasileira, falando aí sobre o Neymar e a pressão que ele tem na Seleção Brasileira, né? Bora dar uma olhada aí, rapaziada. É, a gente é um grupo, uma equipe muito coesa, digamos. Foi uma coisa que foi construída ao longo dos anos, ao longo dos sete anos de trabalho com o Tite e que chegou muito madura naquele momento de Copa do Mundo ali. Mas é claro que o futebol sempre tem essa coisa de comparação, principalmente de olhar para o lado e achar que tem um jogador melhor aqui, que aquele ali tem que vencer, que esse não tem. E o Neymar sempre foi esse cara na Seleção Brasileira, né? Muito mais responsabilizado do que os outros. Quer dizer, se a Seleção Brasileira ganha, foi todo mundo. Se a Seleção Brasileira perde, foi o Neymar, que não jogou nada. Sempre foi muito mais assim. Claro que é o Danilo, o Thiago, o Casimiro, o Marquinhos também, mas o Neymar 100 mil vezes mais, entendeu? Então, assim, normalmente no dia a dia a gente sente junto com ele a pressão que vem em cima dele, assim. Aqui não estou aqui para julgar se é justa ou não, se o comportamento dele é justo ou não, mas é a pressão que é, não tem o que falar. Então, assim, a gente sempre tentou dividir, seja as alegrias, seja as tristezas, porque era um grupo de verdade, assim. É um grupo que foi construído pela verdade, pela coesão, assim, pelo olho no olho, como o Tite gostava muito de falar, assim. E essa declaração, essa fala do Thiago não me surpreende em nada, porque era como a gente lidava. Nas dificuldades a gente se apoiava e se segurava e nas alegrias também dividia, porque sabia que era um trabalho conjunto. E tá aí, rapaziada, a mídia aí falando do Neymar, né, da forma física dele. E já comenta aí, rapaziada, o que você achou da opinião aí do Neto sobre o Neymar. E também, eu quero deixar uma pergunta pra vocês aí, se vocês acham que se o Neymar não recuperar a forma física dele, mesmo assim ele será convocado pelo Dorival pra disputar a Copa América, ou vocês acham que não, né? Lembrando que o Brasil não vai disputar as Olimpíadas, então o Neymar não vai pras Olimpíadas em Paris. Vamos ver, né, como que vai ser aí a recuperação do Neymar, a volta deles ao gramado. E eu vou tentar trazer pra vocês o máximo. Se você curtiu, deixe-se lá, inscreva-se no canal. Tamo junto, valeu, e é nóis, galera, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.